Cuiabá Cuiabá está em festa, foi pra muito legal Brás é grande, está em festa, vai ser sensacional Nato Grosso está em festa, foi pra muito legal A bola vai rolar na Arena Pantanal E o país inteiro para que a torcida se edita E o povo todo grita, é, não quero mais não E as ações de todo mundo com suas cores vem chegando Vem dançando com alegria no país do futebol Cuiabá está em festa, foi pra muito legal Brás é grande, está em festa, foi pra muito legal Cuiabá está em festa, foi pra muito legal Brás é grande, está em festa, vai ser sensacional Nato Grosso está em festa, foi pra muito legal A bola vai rolar na Arena Pantanal E o país inteiro para que a torcida se edita E o povo todo grita, é, não quero mais não E as ações de todo mundo com suas cores vem chegando Vem dançando com alegria no país do futebol E o povo todo grita, é, não quero mais não E o país inteiro para que a torcida se edita E o povo todo grita, é, não quero mais não E as ações de todo mundo com suas cores vem chegando Vem dançando com alegria no país do futebol E o povo todo grita, é, não quero mais não